Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de livre. Hoje continuamos 12 trabalhos do Oscar. Semana passada nós vimos que eles tiveram dificuldades porque o Oscar não realizou as tarefas que ficou a cargo dele. Então hoje nós vamos escolher o final da peça e hoje eu vou apresentar as duas opções que eles escolheram e você vai escolher o final da peça. Aqui pode ser uma das duas que eu vou falar hoje ou pode ser uma que você escolher, que você imaginar, que você utilizar bastante a habilidade da criatividade. A tarefa também é página 25 do material do aluno, o final você escreve um livro, como de costume, página 25 do material do aluno, é outra atividade e a chave 6 do material da família. Então, eles, no final da semana passada da aula, era para vocês escolherem entre eles fazerem uma peça completa ou uma peça incompleta com apenas o que o Oscar conseguiu providenciar. Então, a rainha onça, peça completa, demorou um pouco, mas eles conseguiram resolver tudo o que precisavam e resolveram com uma ideia da Karina. E se a gente esquecer o livro da Isabel e fizer uma peça de teatro negro? Karina pergunta. Será? Isabel fica em dúvida, já que a ideia anterior tinha sido dela. Pode ser que dê certo. Teatro negro é aquele que é feito com um jogo de luz e sombra? Isso, Karina responde. É bem bonito. Eu sei qual é. Carlos se anima. Eu posso desenhar todos os animais em papel grosso e depois vocês me ajudam a colorir eles com tinta fosforescente. Teatro negro não tem diálogo, né? Silvia pergunta. Não tem. Só tem os atores manipulando as figuras, todos vestidos de preto e a gente atua na frente de um fundo preto. Guilherme explica. As pessoas não conseguem ver a cor preta sobre outra cor preta. Aí a gente fica invisível para a plateia que só vai conseguir ver os animais que a gente está manipulando e que o Carlos vai desenhar. Eu acho uma ótima ideia. Vamos nessa? Karina pergunta feliz. Vamos. Todos respondem juntos. E aí a imagem do teatro negro. E agora o outro possível final da peça incompleto. Demorou um pouco. Depois demorou muito. E até eu, que sou um narrador calmo, já não aguentava mais esperar e ia reclamar. Mas o Oscar tomou uma atitude. Chega, pessoal. Não adianta a gente ficar brigando, muito menos quietos, aqui, um olhando para a cara do outro e esperando uma mágica acontecer. Diz o Oscar. Uma mágica tipo você fazer agora o que tinha que ter feito antes? Guilherme provoca o Oscar. Vamos ensaiar com o que eu consegui fazer e depois a gente melhora. Oscar propõe. Mas isso vai ficar muito xoxo. Karina responde. É, diz Isabel, xoxo e sem graça. Ridículo fazer uma fábula com animais da selva brasileira só com uma música de tubarão, umas luzinhas de Natal, um roupão atoalhado e um periquitinho. Carlos reclama. Vocês reclamam demais, Oscar fala. Vou fazer e mostrar para vocês. Tá bom, o resto da turma concorda. Vai, faz a peça aí para a gente ver como é que fica. E aí o Oscar foi fazer a peça para eles verem. Então, agora, na hora da atividade, vocês vão escolher um final para a peça que está aí no livro de vocês. Leia a peça e escreve um final de acordo com o que você achar melhor. Realiza todas as atividades. Um beijo e até a próxima aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto